Olha aí pessoal, o boi valente aqui, amarrado aqui, é valente aí, viu, pensa que bicho valente, bicho valente, bicho valente, bicho é valente, tá amarrado aí, duas cordas, se tivesse solto já tem a quebrada, já tem essa ali meio de ninja, aí, valente, valente mesmo aí, pode ver ninguém passar não, bicho é valente demais. Se tivesse solto, tem ninguém na feira mais não, já tem abacu tudo já, bicho valente, bicho valente, passa ninguém por perto pra ele não dar uma botada, Tá doido, tá indo pegar aí, tá amarrado duas cordas, bicho é valente, bicho é valente, hã? Aí, mas não tá claro que retorou uma perda já, hein, хочется dar uma rodada, já foi? Tá torado já, é agora aqui, bicho é valente, hã? Tá pedindo ontem aí, Paulo? Tá pedindo ontem os boi valentos? 3,800, mas ganha todos os três, isso aí, ó. Só as lapadas que ele tá dando é barato aí. Acima de dois, ele já vende. Vixe valente demais. É pra ter um... Tem que ter um rabão pra chutar ele, hum? Vixe valente. Aí. Pode passar ninguém aqui, não. Passar ele já, parte já. Vixe, garoto valente.